Olá para os senhores que não me conhecem Erso Tusken E hoje a gente vai jogar aqui um Call of Duty, tá me entendendo? Então, é o seguinte, meu amigo É, tá uma porra essa iluminação Tá um cu Tá um cu pra caralho Eu não gostei Não tem tal de captura Não tem, não tem captura de tela Não tem captura de... Tá um merda, tá um merda Tá um cu Tá um cu, tá me entendendo? Então a gente tá usando isso aqui mesmo Bora Tá foda-se, meu Foda-se Faz um tempinho que eu não jogo Pô, isso aqui é o que? Ah, mano, sério, pô Rifle é uma merda, mano Eu odeio esse rifle Pô, rifle de francês é um cu É um cu Só pra você, mano Sai da frente, seu negócio Chocarado Pô, porra Pô, porra Calma aí, mano Calma aí, fiquem calmos Mas não, Germani Pô, Germani Porra, Germani Porra, Germani Porra, Germani Caralho Caralho Germani são fora Toma, Germani Toma, Germani Ô, caralho Ai, deu um cavalo aqui Que tá porra Saride, tá porra Caralho Travou Porque é o filho de uma puta Ô, porra Ô, porra Que porra é essa, mano Que porra é essa Que porra é essa, curtindo Que porra é essa, curtindo Que porra é essa, mano Que porra é essa Não é? Ah, tô lá no cu Eu arrumo você e você cai, sua filha da puta Cortina de merda Não é nem cortina, cara Eu coloquei a porra Eu coloquei a porra da coberta ali E ela caiu Mano, é todo tipo uma merda Você tá tentando emprego de bosta Tá ligado? Você vai ter emprego pobre Você vai gravar o bagulho E ele dá merda Dá nisso aí, velho Dá nisso aí Tá ligado?